Como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o Alex Guru, não estranhe a roupa, que eu acabei de vir no curso do Masterchef. Pode falar do outro canal? Então eu tô aqui de chefe de cozinha de Jônesburgo. Jônesburgo é a capital da Sibéria, né? É, gente, esse aqui é o Guru Responde. Como você pode ver, eu sou a principal fonte de informação pra vocês. Manda um zap, um e-mail, pra esses negócios que estão aparecendo aqui embaixo, que eu vou responder a dúvida que você tiver. Oi, meu Deus! Quer saber qualquer coisa? Guru Responde! Vamos começar o Guru Responde respondendo as perguntas que vocês enviaram aqui embaixo. A nossa produção separou algumas coisas boas. Vamos começar aqui? Ih, esqueci a senha. Ah, acho que é... Aí, pronto, desbloqueou. Vamos lá. A primeira pergunta que eu mandou foi a Ana lá de Biribê. Hum, o que posso fazer pra encontrar minha alma gêmea? Ih, Ana, você é espírita? Porque esse negócio de alma é coisa de... Nada contra, não tem até medo. Mas você fica ali assim, no meu lado eu corro. Mas, ó, Ana, eu vou falar uma coisa pra você. Pra você encontrar sua alma gêmea, primeiro você tem que procurar. Ah, é, já que você que tá procurando, quer encontrar ela, você tem que ir em busca dela. Não vai esperar a nova gêmea bater na sua papai. Anos! Anos não. Anos! Falei anos, mas... Ah, você entendeu. É, você tem que ir atrás, você precisa procurar. E falar nisso parece um sinal. Eu não sei você, Ana, mas de acordo com essa aliança, eu acho que eu tô a caminho de encontrar a minha. Ih, deve estar lá na Marcinho no dia, eu vou lá buscar. E o peito! Nossa, eu fiquei chocado com a pergunta da Ana, ela queria encontrar uma gêmea. Eu tenho medo de encontrar no meio de cavilha e ela fala, ah, eu sei, eu não sou não, viu, Ana? Ah, vamos pra próxima. Lembrando que aqui no Tela 2 você pode acessar a hora que você quiser. Ih, meu sovaco! Ó, você pode acessar tanto na internet como nas redes sociais. Tem também, né, que você coloca o link lá e vai pro site. Vamos ver agora mais uma pergunta? Vamos ver? A senha, troquei a senha agora. Vamos lá. Márcio do Paraná. Ele mandou. Onde é provável que eu esteja daqui 10 anos? Ô, Márcio, daqui 10 anos, é Márcia, perdão. Márcia, daqui 10 anos você vai estar em Foz do Iguaçu, que é a divisa com o Paraná, Paraguai. Sabe por quê, Márcia? Você vai comprar um celular novo e lá vai vender mais barato. Essa é a previsão que eu estou fazendo. Se você não estiver em Foz do Iguaçu, você vai estar onde você vai estar, porque você só vai estar onde você estiver. Se você não estiver, você não vai estar, Márcia, entendeu? Vai estar onde você quiser, mulher. Mas eu não sei onde você vai estar, não. Eu souber a sua palavra. Vai, manda a sua pergunta. Barreto, eu já estou encerrando, Barreto. Para de me ligar, que louco. Para, gente. É assim, o nosso puro responde hoje vai ficando por aqui. Você ainda tem pergunta, dúvida? Perdão, meus amigos. Tem dúvida, pergunta, fazer? Manda aqui para esses negócios que estão aparecendo aqui embaixo, que no próximo, quem sabe, eu não respondo. Manda logo. Enquanto isso, eu vou pular nessa cachoeira linda aqui, que o Daniel está colocando. Ai, meu Deus, que tamanho. Ai, está frio. Ai, Daniel, não sei. Vai morrer o microfone. Ai, eu não estou nem aí. Tchau, gente. Quer saber qualquer coisa? Por responde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.